Música Integração de LPCO O LPCO é uma sigla para licenças, permissões, certificados e outros. É um módulo do Portal Único que tem como iniciativa do governo uma modernização do comércio exterior no Brasil. E será utilizado no novo processo de importação em conjunto com a do INPE e também no processo de exportação junto à do INPE. No novo processo, o LPCO será o módulo responsável por viabilizar os licenciamentos e permissões do módulo de maneira prévia ou durante a operação de importação. Desta forma, o LPCO irá concentrar os dados específicos da operação e fará referência a registros do catálogo de produtos com as definições dos produtos. A rotina de integração de LPCO é utilizada no módulo WAKE e é localizada no menu Atualizações, Portal Único, Integração LPCO. São objetivos da integração do LPCO permitir a transmissão dos dados cadastrados de uma ou mais LPCOs para o Portal Único do Syscomex. Sobre a rotina de integração com a LPCO, ele tem uma opção onde é possível visualizar todos os registros e, se você quiser, é possível filtrar para visualizar somente os formulários cadastrados da fase de importação, assim como é possível visualizar somente os formulários cadastrados do módulo de exportação. Como realizar a integração de um LPCO? Estarei marcando uma opção, um dos registros aqui em questão. Estarei clicando no botão Integrar. Será feita uma pergunta, se eu desejo prosseguir. Confirmo essa operação. Clico no botão Sim. Estarei confirmando a tela de certificado. Clicando no botão OK. Uma vez efetuado esse procedimento, o registro é integrado com sucesso. Para confirmar se realmente esse registro foi integrado com sucesso, estarei acessando a rotina de LPCO. Atualizações. Portal Único e LPCO. Aqui está. A solicitação de LPCO. E a legenda mostrando que a integração foi efetuada com sucesso. Atualizações. 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 Atualizações.